Música Olá pessoal, eu sou o Ribão do Ribas do canal Dicas de Pescas Vou dar uma dica muito importante para vocês Eu já gravei um tempo atrás, como é que você faz para conservar o seu camarão artificial da Monster Então eu vou reformular esse vídeo e fazer novamente para você, pessoal que está começando a assistir agora o canal Então, você chegou em uma pescaria, de água salgada no caso, ou até mesmo de água doce O ideal é que você, logo de cara que você chega na pescaria, lavar o seu camarão com água corrente Lavou mesmo com o Jig Red, se ele não for no material que enferbuje, você pode deixar ele no local Lava ele completamente, em seguida você pega um silicone spray, ou silicone líquido, ou aquele em gel Não tem problema nenhum, com cheiro ou sem cheiro, eu uso dos dois e não tem nenhum problema E não precisa ser do caro, pode ser o mais barato que seja Então você pega, depois de seco, totalmente seco, você pega e aplica no seu camarão Se você quiser, você pode, já com pano, e tirar o excesso, tá? Ele vai ficar sempre limpo, brilhante, como o novo Tenho muitos aqui na caixa, que são antigos, esse aqui, já tem um tempão comigo, já tem uns oito meses mais ou menos Aí eu chego aqui, acabei de vir da pescaria, lavei, sequei e já aplico E já vai de volta para a caixa Outro detalhe, o camarão, conforme o tempo de uso, ele começa a escorregar no seu Jig Red Esse aqui está escorregando porque eu forcei Você tem duas opções para você prender ele É o seguinte, a primeira, se ele já estiver seco, você não tiver usado ele O que você faz? Você empurra um pouquinho ele para trás Dá um pinguinho de super bonder no Jig Red Aqui assim, ó E empurra de volta o máximo que puder Depois que ele estiver seco, você empurra um pouquinho mais E dá um pinguinho aqui atrás, tá? Isso aí vai isolar quem entra em água E também evita que o camarão escorregue no Jig Red A segunda opção é você pegar o elastricor Pegar o elastricor, passar várias vezes na cabeça dele Em volta na frente Isso se você estiver na pescaria e o Jig já estiver molhado Aí logicamente o super bonder não vai pegar Então são essas dicas que eu quero dar para vocês Ah, um detalhe Toda vez que você for lavar em água corrente O que você faz? Você pega na cabeça do Jig E onde passa o ozol Você dá uma apertada e espreme Para sair a água de dentro do camarão, tá? Ele vai sair aquela água que fica entre o camarão e o ozol E assim fica mais fácil Então vai evitar que também o seu camarão escorregue Então são essas as dicas que eu tenho para dar para hoje Para o pessoal aí sobre camarões artificiais, tá? Então, e outra, mais um detalhe Separe sempre os camarões da mesma marca, tá? Eu como só uso o Monster Então só tenho o Monster na minha caixa Tá? Para mim a melhor risca É sorte do Brasil e do mundo Um abraço pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo aí Para ajudar vários pescadores aí Que tem alguma dúvida no caso Da irada Dos camarões artificiais Um abraço Valeu Tchau, tchau Tchau